Música Falou pessoal da beleza Wolf aqui, estarem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo muito diferente no Minecraft né Que vai ser o que galerinha? Bom, eu vou ensinar pra vocês como construir uma skin Você me pergunta, como assim uma skin? Sim galera, eu vou construir uma skin, tipo qualquer skin que você queira fazer De uma forma super simples, meu Que vai ficar muito legal, sério velho, muito da hora Bom, vamos começar aqui então né Bom, eu vou ainda reproduzir a minha skin Só que a minha skin, ela é muito complicada Por quê? Vocês estão vendo aqui que ela tem um monte de detalhe né Mas eu vou tentar construir ela Vamos ver se a gente consegue né Não dou tanta certeza Porque a minha skin é mais complicadinha de se fazer né Beleza Eu acho que tá bom, beleza Bom, vamos aqui fazer o nosso pezinho Que é dois, dois Aqui assim ó Assim, tum, tum Aí você três Um, dois, três É uma forma mais simples de se fazer o Minecraft tá galera Por isso que eu tô fazendo assim ó Três bloquinhos, três bloquinhos Beleza Bom, agora você vai pegar e vai colocar Vamos lá galerinha Bom, eu já comecei errando aqui Aqui no S, E, A, C Beleza Bom, agora tu vai subir É... Quatro bloquinhos pra cima galera Pra ficar bonitinho aqui ó Quatro, beleza Aí você vai colocar a minha gravatinha aqui né Que não pode faltar A minha gravatinha bonitinha Agora eu vou colocar de três aqui assim ó Pum, beleza Sempre vai fazer a seguinte forma galera Tu sempre vai colocar Quatro aqui ó O pezinho né Pezinho eu vou fazer cinza vai Vou fazer cinza Aí você vai subir três blocos Fechou Três blocos Beleza Agora você vai fazer o tamanho do braço aqui né Que vai fazer um negócio bonitinho aqui ó Tum, 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 tum Beleza Agora chegou a parte mais complicada galera Que vai ser fazer a cabeça né Bom, como que vai ser? Tu vai fazer três blocos Vai ser três por três Quatro por quatro A gente zoa Aqui assim Beleza Vamos acabar de fechar aqui Assim Beleza Bom, já que a minha skin Ela não tem uma Um olho Nada do tipo Você vai fazer um olhinho mesmo Um básico Um olhinho básico Que é só Tum, tum É, então né Ó a barra Não vou fazer de coisa não Não vou fazer de preta não Vou fazer de cinza eu acho velho Porque tem que ficar um negócio simples E bonitinho Eu vou fazer com essa lã aqui ó Isso Essa lã aqui eu acho que é perfeita Essa daqui eu acho que é perfeita pra fazer Beleza Aqui assim Aqui assim Sobe mais um Beleza Beleza Aí eu tenho que fazer o meu narizinho Que é preto Oh Que bonitinho Ah Que bonitinho E já que eu tenho umas orelhas Galera aqui na minha skin Vamos colocar aqui assim Eita Aqui Acabou Olha a minha Ah mano Ficou parecida Vai Ficou parecidinha Ficou bonitinha Ficou bonitinha Vai Ficou bonitinha Ah cara Ficou muito fofa Tá Deixa eu abrir aqui a skin agora Do Do caso Do Luiz Dos caras Pra me mostrar pra vocês Como que a gente vai fazer A seguinte coisa Beleza Bom Deixa eu colocar aqui Aqui Luiz127 skin Bom A do Luiz já é um pouquinho mais fácil Creio eu Bom Vamos fazer da seguinte forma Esse bloco Cor de pele né Porque é cor de pele Cor de pele Vamos pegar uma lãzinha Uma lãzinha Branco Branco E roxinho Roxinho Beleza E vamos fazer aqui Porque o Luiz É real aqui na skinzinha né Beleza 22222 Beleza Agora a gente vai subir a perninha dele Três bloquinhos aqui pra cima Três bloquinhos Beleza Ixi Vai ficar encostado Vai ficar encostado no meu Tá Vamos pular mais um bloquinho pro lado Vai Aqui assim Aqui assim E mano Deixa eu tirar esses negócios Beleza Ok Obrigado Obrigado né Aqui Um Dois Três Um Dois Três E fecho Aqui né Bom Agora já que o A skin dele é branca Aqui essa partezinha A gente podia colocar uma cuequinha assim Nele né Pra ficar mais bonitinho Ah Ficou legalzinho Vai Agora a gente subir quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Beleza Agora é o braço né Bom já que ele tá de camisa Aqui a skin dele vai ficar assim ó Tum Tum Aí aqui Tum Tum Beleza Tum Tum Ok Agora é a parte da cabeça do Luiz né Já que é um pouquinho mais complicado de se fazer Porque ele tem uma boca lá Mó estranha né A skin do Luiz Óbvio que tem que ser uma skin estranha né A gente vai subir aqui Tum 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 Beleza Agora a gente vai fazer a boquinha dele Que ela Vai ser uma boquinha de retardado mesmo Porque não tá tendo aos outros Vai quebrar aqui Vai fazer o olhinho dele E já que ele tem o bonezinho dele Galera Se você fazer aqui Ficou estranha Que ficou Agora você faz mais uma camadinha aqui em cima Pra ser o bonezinho dele Galera Entendeu Ó Ó que coisa fofa Aqui na skin dele no meio Tem um negócio Vamos pôr de lã então Vamos pegar essa lã aqui ó E vamos colocar Ó que bonitinho que ficou Ó que bonitinho que ficou Fica super fofo né cara Caraca Tá vamos fazer a do caso agora Vai A do caso já é um pouquinho mais complicada né galera Vamos precisar de lã vermelha Eu vou colocar também Essa coisa aqui Isso daqui Um pé marronzinho né Vou pegar o marrom E vou pegar Um bloco de lã Aqui Beleza E branco também né Vamos ver o que a gente consegue fazer na do caso aqui Que é a mais detalhada também né Deixa eu pular dois Aí é o pezinho Pezinho Beleza Um dois três Um dois três E fechou aqui né Bom Agora o corpo do caso É tudo vermelho né Todo Eu não gostei dessa É essa daqui fica mais legal eu acho Aqui assim Aqui assim E aqui assim Já que o caso tem aquele medalhão de ouro dele Você vai colocar isso daqui no meio Pra ser tipo o medalhão do caso Entendeu E aqui as mãos do caso são brancas né São umas coisas brancas Você vai vir aqui assim Beleza Deixa eu pegar essa cor de pele aqui Pra ser a mãozinha dele Beleza Olha que coisinha bonitinha que tá ficando Bom Agora já que o caso tem barba Você vai fazer o seguinte Isso daqui vai ser a barba Isso daqui vai ser a barba Ó Já aparece o caso né Já aparece o caso Já aparece o camelo Um dois Três Aqui 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 Agora você vai pegar pra trás aqui E vai colocar três bloquinhos aqui E vai fechar né E o caso tem um cabelinho né Na skin dele Então essa última parte aqui Vamos fazer de cabelo então Aqui assim 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 E aqui em cima a gente faz Aqui Assim Olha que bonitinho Olha que bonitinho Nossa Só não gostei disso daqui mano Essa parte aqui Calma Eu vou deixar só o cavanhar Que eu acho Ah Não sei Qual ficou melhor Qual o cavanhar que não Porque é uma skin simples Tá ligado Eu vou deixar assim mesmo Vai Aqui no meio Eu vou deixar A boca assim Ó Ficou bonitinho Ficou muito style Vai Ficou muito style Ficou muito style Vai Pode falar galera Que ficou estilo Vai Pode falar que ficou estilo O Luiz tem um cabelinho Aqui também né Aqui atrás Vou pôr um cabelinho Aqui nele também Pra ficar estilosinho Vai Pra ficar bonitinho Aqui ó Assim Boa E agora vamos fazer A última galera Que é a do Resend Vamos fazer o Resend Evil Skin Minecraft Aqui no Resend Evil Skin Aqui no Resend Evil Skin Beleza Bom Do Resend Evil Skin Também é bem complicadinho Né cara Porque É bem detalhado As coisas dele Né Vamos pôr aqui assim Todos os tipos de azul Né Porque ele usa bastante A zona skin dele O branco Eu acho que tá bom Vamos ver Vamos ver Deixa eu te dar um barra Time set Dei Aqui beleza Vamos começar Bom O pezinho dele Eu vou fazer Dessa cor aqui Beleza Aí eu vou subir Uma calça azul Dois Três Eita Três Fecha aqui Beleza Agora é a camisa dele Né galera Um Dois Três Ixi Vai ficar desgordado Com o caso aqui Acho que eu tenho que pular Mais um Eita Caraca Eita Caraca Tá Um Dois Dois Aqui fecha Um Dois Beleza Agora vamos subir uma calça aqui Um Dois Três Beleza Dois Três Ok Agora vamos subir quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Aqui no meio da skin dele É tudo branco Né Assim Beleza Bom Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer assim Aí você pega essa cor de pele aqui Assim E coloca o preto Assim Olha que bonitinho Olha que bonitinho Cara Caraca Que bonitinho Que bonitinho Beleza Aqui assim Agora faz aquela barbinha estranha dele Tá ligado Que ele usa Hum Acho que é por isso que ficou meio escrita do caso Vou fazer de barba assim Fazer assim Beleza Hum Na verdade a do Resende é diferente A do Resende é a seguinte coisa Aqui ó É assim a barba dele Ó Você coloca a mão no meio Hum Não Não gostei Hum Deixa eu pensar Cara Deixa eu pensar Como que pode ser essa barba do Resende Calma 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 Tá Eu vou fazer assim ó Assim Com aqui no meio Aqui Assim Beleza Beleza Aqui é o olho O olho dele Na verdade o olho dele é branco Nada a ver Mano Eu não gostei disso daqui Eu vou deixar assim Aqui assim Olha cara Parece aquele estilzão Tá ligado Ficou bonitinho Aqui assim ó Tal Beleza Aí a Coisa vem aqui assim Tal 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 E ele tem um cabelinho também lá Ele tem um cabelinho Então vamos colocar aqui também Que vai ficar Bem da hora Aqui assim 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 E aqui atrás não pode faltar Aqui atrás tem que ter aquele cabelão também Tem que ter aquela cabelera do Zezé Tem que ter aquela cabelera do Zezé Aqui sim Eita Quebrei o olho Quebrei o olho Aqui E aqui Oh Véi Ficou muito bonitinho Cara Cara Eu acho que todos ficaram muito bonitinhos Sério Sério Galera Deixem nos comentários Como que ficou mais bonitinho Eu O Rezende O Luiz Ou o Caso Sabe o que eu vou fazer? Aqui no do Rezende Eu vou fazer o seguinte Vou pegar isso daqui E aqui eu vou colocar de lã É Acho que agora ficou mais bonitinho Vai Agora ficou mais bonitinho Calma O Luiz também Eu vou colocar isso daqui Assim vai Ó Agora acabei Agora acabei Qual Dessas aqui Galera Ficou mais bonito Pessoal Deixem aí nos comentários Pra mim saber Qual Vocês acharam Que ficou Mais bonito Se foi eu Se foi o Luiz Se foi o Caso Ou se foi o Rezende Beleza Deixem nos comentários Que eu quero saber Beleza Então é isso aí Galerinha Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aqui o like Por aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Já tivemos dois vídeos No canal hoje The Walking Craft E Minecraft O filme Então vai aí No canal Conferir Que tá muito legal Beleza E é nóis Galerinha Então é isso aí Vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabe Like Favorito Como é que vocês têm achado E é nóis Galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui